Tekken 7 finalizando com todo mundo, bora! Agora a gente vai jogar com a Master Raven. Master Raven é mestre do Raven, né? Eu acho. Como agente do Centro de Inteligência da ONU, Master Raven embarcou em sua nova missão secreta, enfim, entrasse no torneio Rei do Punho de Ferro e confrontar seu alvo designado. Na área congelada que deveria ser seu campo de luta, Master Raven parou de pé, de braços cruzados cara a cara com o inimigo, mortal de seu subordinado, que simplesmente estreitou os olhos e assumiu a postura de luta. Vamos lá. Você é esse russo. Ronda 1. Luta. Legal. O Dagonalph também é louco, hein? Olha, legal. Olha, legal. Oh, shit. Isso foi doido. Perfeito É verdade, né? Eles tiveram uma rincha lá no outro Meu amigo, olha isso Caramba, você viu isso? Ela cortou o míssil Master Raven Tekken 7, pago Você assistiu até aqui? Muito obrigado, se cuida E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau